Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de 1v1 de Youtubers E hoje o primeiro convidado aqui é o Spop Fala galera, beleza? Que é o Spop Essa daqui é a segunda vez que a gente tá gravando esse vídeo, porque como vocês viram aí Eu devo ter postado já um vídeo falando sobre esse meu headset que tá meio quebrado Então me perdoem E... Spop Eu perdoo Vai ser... Ai, ai! Não, olha o dedo que você me jogou Não, eu caí Bosta Ó, é o seguinte A gente vai fazer 1v1 de Youtubers, vai funcionar da seguinte forma A gente tem aqui vários Lucky Blocks, a gente vai abrindo E enquanto a gente vai abrindo, a gente vai trocando uma ideia sobre o Spop Porque ele é o convidado da noite E bom, então vamos pro vídeo Spop, você tá pronto pra perder? Perder? Ó, vamos falar pra galera quem ganhou de ontem? Não, ó, é o seguinte É porque ontem o meu microfone tava bugado, por isso que eu não ganhei, galera, é isso Ah, então não, é que galera, ó, a gente gravou, e daí a primeira vez que a gente gravou ele perdeu Daí, já que ele não quer postar perdendo, ele tá dando desculpinha de microfone, tá entendendo? Ah, desculpinha de microfone O cara tá muito mentirando Mas é que eu vou te matar muito easy, você vai ver Mas enfim, galera, vamos começar aí É, cada um aí pro seu lado, o Spop vai ali pro de gelo Porque ele tá com muito frio, ó, a blusa dele de frio Mostra muito frio Meu Deus Aqui minha blusa, tem um pinguim, ó Aqui o meu pinguim Mostra o pinguim Nem parece um pinguim Beleza, vou cair aqui na água Parece, galera, comenta aí Tá valendo já? Não, calma aí, calma, deixa eu dar um time set zero aqui A gente pode usar o dificult, caso apareça alguma parada muito ruim e tal Mas, por enquanto, vamos deixar sem Porque até agora não tem nada, né? E vamos lá, vamos começar Você tá pronto, Pop? Tô mais do que pronto, cara O que que é mais do que pronto? Defina Mais do que pronto é quando você acha que você tá pronto Mas, na verdade, você não tá Você tá mais do que pronto Você tá prontamente pronto pra tudo, entendeu? Mais do que pronto, entendeu? E isso é mais do que pronto? É Tá, comecei, Spop, falou Nossa, comecei bem Comecei bem Nossa Cara, comecei pegando um peixe, cara Eu comecei muito bem Ah, não, 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 não Uh, uh Calma Beleza Você deu o game hooli? Tá com o game hooli, né? Não, deixa eu dar o game hooli Game Keep Inventory True Já coloquei, relax Não, eu coloquei Meu Deus Mano, apareceu um negócio aqui Ah, tu fala Ah, não Mas Meu Deus Ah, não Spawn Point O que aconteceu, cara? Ah, aconteceu inevitável Ai Como assim? Calma que eu caí Nossa, eu já comecei ganhando muito diamante Eu falo mesmo que eu sou louco Ih, o Spop tá explanando, explanando aí, ó Tô explanando Eita, tá dando umas bugadas no meu mouse, velho Que eu não sei o que tá acontecendo, não Deixa eu dar o Spawn Point aqui Melhor Agora eu vou abrir as Very Lucky Nossa Ai Quero coisa boa Ai, que pai Ah, não, velho Que Very Lucky é essa? Que só vem coisa ruim Ah, veio coisa boa Na última Calma Ai, como é que eu vou sair daqui? Eu tô dando tranquilidade da batata Nossa, velho Caraca Você pegou já algum item bom? Eu vou dar Spawn Point também ou fake? Já dei, já dei Você já pegou algum item bom, Spop? Já Tem certeza? Muito item bom Eu tô muito bem Spop fica me mentindo, galera É sério Porque ele não quer falar Nossa Ganha uma parada muito OP Ganha uma parada muito OP, Spop Calma Não, não vou falar não É que você explana Eu não, eu sou quieto Eu sou na minha Mano, eu peguei uma Lucky Block Lucky E saiu um monte de TNT, cara Que pena, hein? Puxa a vida Puxa a vida Ah, não Eu preciso Eu peguei um negócio muito bom Caraca, esse grito que eu dei foi muito bonito Meu Deus Não 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 Nossa, muito bonito Não Aconteceu uma coisa que não era pra acontecer, velho Ah O que? Meu Deus, um zumbizão gigante Barra dificulte zero Deixa eu Apareceu um zumbizaço aqui, ó Zumbiz olho Morrer Caraca Ah Beleza Explodi Normal Fake Opa Ai, meu amigo Peguei uma coisa aqui, Spop Porque você vai sofrer, hein Como assim? Não sei, né, mano Peguei aqui um Tá usando hack? Você tá usando hack, é? Você tá me chamando de hack, rapaz? Tá usando hack, é, mano? Você tá me chamando de hack, cara? Você não tem nem vergonha, Spop Você é hacker Eu sou hack Você já foi acusado de hack, mano? Eu já fui muito acusado de hack Eu já É porque eu sou bom Sete vídeos falando que eu era hack, véi Sete vídeos? Ou mais? Ou só foi sete? Foi uma semana inteira do vídeo de falando que eu era hack Caraca E eu não era hack Você acredita nessa história, cara? Eu acredito que você era hack, Spop Você já usou hack? Não, mas fala, velho Você sabe de hack ou não? Nos vídeos? Não, eu nunca gravei de hack, galera Você já gravou de hack? Já Não, pera Você falou então que Não, eu já gravei Tem uma série que era jogando de hack Eu sei, então O que eu tô falando? Pera, mas você já usou hack? Tipo, usar normal Sem gravar nem nada Há muito tempo eu já usei hack Sério? Mas eu nunca usei pra, tipo Só muito tempo mesmo, assim Ó, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui pegar bastante like Vai, três mil likes A gente vai fazer um vídeo jogando servidor que pode hack Eu e Spop de hack Não, se pegar três mil likes A gente faz um vídeo no servidor que pode hack Eu sou fake de hack Jogando um vídeo Tem servidores que permitem hack, galera Eu já postei alguns vídeos em servidores que permitem hack É da hora, véi É uma experiência bacana É muito nada a ver, mas é a vida Pera, você deu difficulty 2? Eu dividi difficulty 0 e depois 2, eu acho Ah, tá, acho que não tinha contado Não, véi Não, porque a difficulty 0 A lucky block, ela muda a dificuldade automaticamente Ah, entendi Pera Ai, meu Deus do céu Eu peguei um monte de ovelha Meu Deus, eu peguei outro item muito bom Nossa O que? Não posso falar, né, mano Eu sou humilde Tá, eu peguei um monte de peixe aqui Pescador Pescadorzinho Não, pescador aqui Aí que é bom Ah, não, mano Sai Nossa, eu peguei um negócio muito top, esse pop O que? É um negócio aí Não posso falar, né Pode me falar, cara Não, não vou falar, não Eu sou tranquilo Eu sou muito gente boa Você é gente boa? Eu sou muito gente boa Só digo uma coisa Eu espero que você tenha uma boa armadura Relaxa Você já tem? Você acredita que eu não peguei nada de armadura? Nossa Mas eu tô de boa aqui na suavidade Caraca, mano, não pego Fica um negócio bom Vou morrer Eu vou dar um barraquil aqui Você já ia morrer antes Que viagem é essa, véi? Eu não Boa, boa, boa Nossa, galera Não, mas o fake O fake, ó A gente tá falando um negócio de hack Eu vou falar pra vocês Uma vez, há muito tempo atrás Eu usei hack Mas eu não sabia que eu tava de hack Como assim? Não, tipo Ó, vou contar essa história, beleza? Pode contar, conta Foi assim Tipo, era em 2013, tá, galera? Faz muito tempo E... E tipo Eu jogava com um amigo meu Do meu prédio, entendeu? Daí Ele falou Que ele chegou na minha casa Falando que ele tinha baixado um mod Muito... Um mod que era, tipo Muito bom, entendeu? Daí eu falei Pô, era um mod da hora Me passa esse mod aí Daí ele falou assim Ah, então Esse mod é assim Daí ele compartilhou tela E começou a usar X-Ray, sabe? O fake Aquele hack lá que... Você vai nos minérios Nossa, os minérios Então Daí ele entrou lá no HG E começou a mostrar o X-Ray Daí eu falei Nossa, coloca isso Só que ele falou Que era um mod pra mim Eu era muito... Eu tinha acabado de começar a jogar HG Tipo, eu tinha acabado de lançar o HG Sabe? Aham Daí... Ah, você usou no MCVP? Eu usei no MCVP Eu tinha acabado de lançar o HG Nem tinha sopa direito Daí eu... Daí o moleque chegou E instalou o hack no meu PC E eu só sabia do X-Ray Porque ele só falou pra mim do X-Ray Entendeu? Aham Daí eu fui lá E... Eita Tá passando avião aqui Daí ele foi lá E instalou E eu comecei a jogar HG só de X-Ray Daí eu joguei uma partida Mineirei Faro Usei X-Ray Ganhei Foi tipo minha segunda Caraca, mano Juro pra você E daí depois eu fui um outro E eu tava andando assim E daí eu apertei o F Daí eu comecei a voar que nem o Aluco E eu não sabia que tinha Achei que era só o X-Ray, sabe? Daí É... Eu comecei a voar que nem louco Correndo muito rápido E eu fui quicado Daí depois... Daí eu nunca mais... O Speed? Não, você ativeu o Fly? Ativeu o Fly Só que daí eu comecei a voar muito rápido Daí eu não sabia Tipo achei que era um hack Que podia Daí eu fui quicado Não fui banido Acho que achei que podia Não, eu... Eu sabia que tava errado Mas eu achei que era um mod Entendeu? Aham Daí Porque tinha uns mods Que era de... Tinha uns modsinhos normais Tipo Optifine Daí aconteceu isso Eu fui quicado E daí eu nunca mais usei hack Juro pra você Mó bizarro Nossa, velho Ó... Qual foi a última vez que você ia usar hack? Foi dessa vez aí? Ou você já usou Tipo pra zoar alguma coisa assim? Ah, eu não lembro Acho que eu usei pra zoar Tipo há uns... Um ano atrás Uns dois anos atrás Assim Pra zoar só Tá ligado? Aham Ah, eu... Mas só Eu uso pra zoar na minha série lá Inclusive tipo Meio que Tem pouco servidor que permite hack Porque não é uma coisa normal Né? No dia a dia Não é da hora Não é da hora É, mas tipo Servidores que permitem Até beleza Usar Sim, porque Daí não vai Tipo mas é porque Não vai atrapalhar ninguém Permitem É, porque eu ia estar todo mundo de hack Mas é chato Quando os caras Tipo usar hack E aí, Spop? Que você tá pegando aí o diamante Que eu tô citando? Nossa, eu tô muito incrível, Fex Você não tá ligado? Ai! Nossa, isso falou um slimezão Meu Deus, dificulte Ai Deixa eu dar dificulte Eu tô só aqui Só pegando as coisas Só na mafriota Nossa, peguei uma espada Peguei uma espada aqui Meu Deus do céu Hum, tô vendo isso daí, hein? Tô vendo isso daí, hein? Esse popinho Caraca Vamos lá Daqui Acho que vai ser útil Daqui que eu peguei Vai ser útil, galera Ah não Ah não Ficou tudo de noite Eu tô spamado um monte de bicho Então galera, voltamos aqui Beleza, Spop, você tá pronto? Tive que dar um corte aqui Pro que? Pro problemas técnicos Eu não Eu tô terminando aqui de abrir Pô Mano, falta 14 Falta bastante Pra mim falta Falta 21 Spop O Spop nunca consegue abrir Lucky Block Não é possível Eu sou lerdo Eu sou um pouquinho lerdo Tá, deixa eu pegar aqui Deixa eu dar uma organizada aqui Só pra não ficar muita coisa Aqui, né? Né? E tal Ó Três Tá valendo É, tá valendo daí Dois Um Valendo Eu não vou querer pvp agora não Vou ficar aqui abrindo um pouquinho Ver se eu acho alguma coisa melhor Ah não Ah não Eu não vou morrer pra você não Pera Daqui não é pra você não Mentira, mentira, mentira Cadê? Aqui, entra aqui, ó Entra aí Ai, pera, pera Meu maus tá bugado Meu maus tá bugado Eu juro, juro, juro Aí desbugou eu acho Bora Vai, vai, vai Entra aqui, ó Que que é isso, meu? Ah não, eu morri Morri Caraca, velho Que que é isso que veio um monte de coisa em mim? Essa espada aqui, ó Ainda bem eu tenho uma também, pô Ah não Pera, sai, sai Não é agora Você foi mal feito Eu só tava testando Vai, valendo, Spop Valendo? Vamos então Toma Ai, errei, velho Hum, rapaz É três? Ah não Já vou morrer Ah não Já vou morrer Vai, vai Me dá uns tapas aí Cara, eu tô com P4, velho Você nunca vai me matar, mano Ah não, Spop Injusto Vai, 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 vai Toma Não, eu vou morrer de novo Não Você morreu? Vou morrer Ih Que isso? Ah não Vou ter que comer Meu poder Ai Tô, eu tô Eu vou morrer, velho Não dá, não Ah Vai, Spop Vai, Spop Vai, Spop Para, seu desumilde Vai, Spop Desumilde Ah não, não dá Não tem como Não dá O cara é imortal Morrível, morrível Mano, eu tô muito imortal, velho Vai Para de querer me deixar Não, 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 não Não, não, não Eu quero que você me mate, velho Eu não consigo Você tá muito AP Não, não deu Mano, eu tô muito AP, cara O que você pegou nessas armaduras? Deixa eu ver essa armadura Deixa eu ver essa armadura Toma aqui, toma aqui, toma aqui, ó Deixa eu ver Pega aqui Caraca, mano Você pegou P4 Mano, o cara pegou Olha isso Ele é muito sortudo, velho Não dá pra ganhar, Spop Mas enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não deixe seu like aí embaixo Spop, quer dizer alguma coisa aí pra galera? Galera, olha Eu vou voltar aqui Porque o fake agora Ele já manjou da minha estratégia Na próxima vai ser mais disputado É, na próxima eu vou fazer essas estratégias Eu não sabia que valia essas estratégias aí Eu fui jogando Sem cry Sem cry Eu joguei limpo Aqueles, né? Sem cry Sem cry Só zera, galera Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Valeu, falou E tchau